Quando as coisas tem que acontecer, elas simplesmente acontecem, e a gente tem que compreender. Derecal, latino, Derecal, capitão musical, é desse jeito, é desse jeito, vamos com tudo então. Amigo, é uma loucura, tô vivendo uma aventura castigada pelo amor, um labirinto sem saída, onde o medo se converte em tanta dor, vivo um triângulo. Amigo, a relação com a minha mina nunca foi espinho e flor, mulher perfeita, toda uma beleza, meiga, luz do ar, pua dor, e a minha vida tem cor, tem cor. Amigo, ela só quer me encontrar escondida alimentando esse amor, mesmo sabendo que no fundo tem a dor, não quero ser seu protetor, vivo um triângulo. Irmão, tu tem que lutar por amor, não me aconselha isso por favor, o marido dela não manda em seu coração, você não sabe o terço dessa confusão. Minha mina e eu, somos felizes, mas almas matrizes, sei o que é o amor, por isso eu te entendo, ela tem compromisso e você tem temor. Não desista amigo, não desista amigo, ela já sabia que era loucura toda essa pegação, mas é que a carne falou bem mais alto que a nossa razão, vivo num triângulo. É o que eu falei, se existe verdade, esse sentimento tem que vencer, e o marido dela querendo ou não, terá que entender, alguém tem que perder. Irmão, tu tem que lutar por amor, não me aconselha isso por favor, o marido dela não manda em seu coração, você não sabe o terço dessa confusão. Irmão, tu tem que lutar por amor, não me aconselha isso por favor, o marido dela não manda em seu coração, você não sabe o terço dessa confusão. Irmão, tu tem que lutar por amor, não me aconselha isso por favor, o marido dela não manda em seu coração, você não sabe o terço da minha vida, não me aconselha isso por favor, o marido dela não manda em seu coração. Estituar animal, fora da lei, tanta tentação que eu não aguentei, o papo é reto e eu não vou te enranar, estou arrependido e não dá pra voltar. Amigo, perdão, faça o que quiser, mas eu te confesso, eu peguei tua mulher. Saí com a tua mulher, eu saí com a tua mulher, eu saí, 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 saí. Você e ela numa cama, fazendo amor, tira a bela salvador, quantos lençóis ela sujou, desprezou nós dois. Amigo, quem mais sofre com tudo isso, sou eu. Uma traição Perdi um amigo pro fantasma da tentação Perdão Fui